Caríssimas associadas, neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, dedico minha mensagem a cada uma de vocês e também a todas as servidoras públicas. No Brasil, as mulheres são maioria entre profissionais do Estado. Representam cerca de 60% do total dos municípios, Estados e União, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Apesar disso, na comparação com os homens, ainda há disparidade salarial e obstáculos para alcançar cargos de liderança. Hoje, temos o dever de reconhecer o trabalho de todas as servidoras públicas, cobrar igualdade de gênero e cumprimentar todas as mulheres por dedicação tão sublime. Que seja um excelente Dia Internacional da Mulher. Parabenizo todas as mulheres. Agradecemos a sua audiência e até a próxima.